Deixa eu conversar com a minha querida Daya Oliveira, que volta aqui. Olha só que beleza! É pra trabalhar? É pra procurar informação? É pra ver o que tá acontecendo na tela? Não! A dona Daya Oliveira, nossa querida patrulheira, resolveu tirar o dia de folga e resolveu dar uma descansada ao vivo. Né, senhorita? Ó, Rúdia, meu querido, sentei um pouquinho aqui, ó. Dei até uma malhadinha um pouquinho antes. Olha só, eu tô aqui na Academia ao Ar Livre da Praça da Alvorada. Por que que eu estou aqui? Por que que eu sentei? Por que que eu tô falando a respeito disso? Porque nós sabemos que, há alguns dias, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 está discutindo algumas flexibilizações. Essas academias ao ar livre, assim, em praça pública, nessas praças centrais, estavam liberadas, mas eles estavam recomendando que evitasse o uso. Agora, continua, não tem mais aquela limitação de pessoas fazendo exercício juntos no mesmo local, porém, tem que respeitar o distanciamento, fazer a higienização correta, e o uso de máscara em local público permanece. Bom, as igrejas, elas estavam funcionando com até 65% da sua capacidade máxima, mas agora isso aumentou, né? Ou seja, as igrejas, o shopping, o cinema vai poder receber mais pessoas. Estão funcionando com até 70% da sua capacidade máxima. Parquinho da Lagoa, a gente sabe que ele estava privado de uso, mas algumas pessoas faziam o uso do parquinho ali, as crianças, né? Agora está liberado. Lembrando de obedecer todas essas medidas de biossegurança. E essa aqui também, Rúdi. Por isso que eu escolhi esse local, tá? Pra quem tá sedentário, quem tá precisando fazer exercício físico, faça, utilize os equipamentos, porém, com muito cuidado. Traz o seu paninho, passa álcool gel, não deixa de usar máscara. Volto com você, Rúdi.